Estás bem? Estás preparada? Estou ótimo. Olá a todos, eu sou a Daniela e bem-vindos ao The Beauty Reviewer. Hoje tenho um convidado especial, o André, que é o meu namorado. E nós vimos hoje fazer a tag My Boyfriend Does My Makeup. Portanto, estás preparado? Estou. Acho que estou o suficiente. Mais ou menos. Acho que sei. Pronto, basicamente eu hoje tenho aqui a minha necessaire. E tu vais agora olhar para aqui. E vais tentar descobrir porque é que as coisas servem. Tenho também esta paleta aqui, se quiseres usar sombras. E mais uma necessaire. Sombras. Pronto, eu uso muitas coisas, sabes? Sei. Pronto, então, tu começarias porquê? Ok, eu sei que pelo menos a base tem que ser primeira. Pronto, então, base. Onde é que está a base? É isto. Temos que eu... Eu vim a comprar uma vez a base. Portanto... Portanto, sabes que é esta? Esta eu fiz batata, pronto. Eu sei que isto, pelo menos... Pronto, eu estou sem maquilhagem neste momento. Tenho só o tipo creme hidratante. Tu não sabes o que é que has de fazer, pai, não? Levanta a mão. Não. Tenho que pôr aqui? Sim. Ah, ok. Mete na parte de trás da mão, é melhor. Como se assim estás a me ajudar. Pronto, eu não te digo mais nada. Isto vai ser muito engraçado. Eu não vou dizer nada. Mas eu acho que isso devia distribuir melhor as coisas. E eu estou a tentar distribuir melhor. Eu não quero que isto... Isto tem que parecer que está uniforme, não é? Sim. Digo eu. Eu acho que sim. Não pode ir para os olhos, porque depois quero pintar os olhos com outras coisas. Exatamente. Não pode ir para os olhos. Oh, meu Deus. Sim. Eu gostava de ter um espelho neste momento. Não podes ter um espelho, é só no fim, não é? Ah, sim. Não tem piada, então, se não estás mesmo a corrigir. Sim. Estava acabando a espalhar. Desculpa lá, não quero meter os dedos no nariz. Está bom. Aí. Tem que se pôr assim aqui. Espera aí. Isto tem que ser... Eu devia fazer zoom-in agora. Então. Eu acho que teria a base. Agora com este movimento, acho que teria a base toda da tua cara. Tens base nos lábios. Pronto, ok. Está posto. Eu também não ia testar. Mas eu não sei o que é que passa comigo. Normalmente sou tão bom nisto. É, não é? Normalmente és tão bom. Normalmente sou tão bom a formar que... Ai meu Deus, estou despenteada. Todos os dias da semana faço isto. Ok, estou cada vez mais despenteada. Não faz mal. Depois tomas banho. Ai, não tomo banho no dia a dia. Não, vais precisar tomar banho. É o que eu estou a dizer. Ah, ok. Não é de género... Depois tomas banho... É tipo... Vais ficar tão... Pronto. Não mexas em mais nada. Não mexas. Estás todo sujo. Falhitas. Vá. Ai meu Deus. Era para testar a cor. Eu tenho que... Claramente é tua cor. É para saber se... Então... Por favor. Pronto, a seguir à base. O que é que tu usarias? O que é que tu achas que vem a seguir à base? Olha para a minha cara. O que eu preciso? Tu precisas de... Os olhos. Pronto. Os olhos. Então, o que é que vais usar? Ah, se precisares depois de outras coisas... Se lembrares de alguma coisa que achas que eu preciso, tem aqui mais coisas. Eu vou pôr... Tu vais pôr o quê? Primeiro vou pôr o risco. Vais pôr o risco? Que é para delimitar bem. Está bem, está bem. Onde é que eu posso sujar? Está bem. Eu vou oferecer-lhe isto já agora. Já disse. Espera. Só para... Só para... Só para encher. Só para encher os chouriços. A última caixa no Porto. A última. Onde é compraste? Três lojas da Cefra a comprei no Mar Shopping. No Mar Shopping. A última loja. A última caixa no Porto. O que me fizeste fazer? Basicamente, ele correu as lojas todas. As Cefras todas do Porto. Para encontrar esta... Magnífica paleta. Uma delas foi super antipática. A senhora? Eu queria gastar para aí 40 e tal euros. E ela... Já não há. Não sei o quê. Foi de uma maneira mesmo. Não foi tipo antipática de... Não se virou para mim e disse... Não foi tipo... Não se deu... Não foi uma incrustável. E eu... Está bem. Pronto. E agora... Olha, sabes que essa parte... Essa parte não pinta. Então mas porque é que existe duas partes? Não. Porque é para esfumar. Pronto. Esquece. Anda. Oh meu Deus! Não, não caiu. Anda. Está a pintar? Está. Como é que se chama aquilo? Sombra. É isso mesmo. Pronto. Então. Eu preciso de um pincel. Ai, não te vou dizer qual é. Já tive de dizer. Eu preciso deste pincel. Este pincel. Este pincel. Ok. Porque ele é muito pequenino. Pronto. Eu fazia com uma trincha e ficava logo feita. Fazia um risco de lado ao outro. Brigadinha. Estás a fazer depois de ficar feia? Não, não. Tens que dar ao teu melhor. Juro-te que estou a tentar. Aquelas coisas que eu tenho apanhado. Que eu tenho ouvido de dizeres. Por exemplo, eu sei que a sombra é só tipo... Metade da pálpebra. Alguma coisa assim. Eu vi qualquer coisa assim. Eu sei que não se faz patear a sobrancelha que é para não pareceres... Ah, pois não. Um palhaço. Tinha piada. Não. Mas não. Pronto. E agora? É só isto nos olhos? Por baixo. Aqui em baixo não se põe nada. Podes pôr se quiseres. Mas isso só... Para que sabes? Concealer. A gente sabe que em inglês é esconder. Não. Concealer é que esconde. Queres esconder o quê? Esconder as tuas olheiras. Não. Cuidado com a quantidade, está bem? Pode-te avisar. Faz assim. Não olhes para lá. Estás para esfumir a cara. Não olhes para lá. Mas eu fico contente por tu saberes onde é que te põe. Eu vou lá mais pelos títulos que outra coisa. Isto com o tempo fica uniforme, não fica? Fica. Não, não fica pois não. Eu não devia estar a aplicar isto com a mão, foi não? Não. Por acaso... Por acaso é mesmo com a mão. Por acaso é mesmo com a mão. Mas então... Tu quantos anos é que tens de prática disto? Porque isto é horrível. Não é nada horrível. Ok. E agora... E agora? Quero usar blush. Pronto. Vamos usar blush. Quero pôr o blush. Consegues encontrar? Eu sei o que é que é o blush. Calma que eu sei o que é o blush. Eyelighter stick. O que é isto? Eyelighter stick. Eyelighter... Ah, calma. Não digas. Podes não usar? Se calhar não vou usar. Então não vou usar. Se calhar não é o mesmo. Então não vou usar. Blush. 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 Encontrei o blush. Tens de usar alguma coisa? Ele parece da cor do blush. A ponta do... Tens de estar da cor do blush. Ou seja... Eu acho que é isto. Mas Lê, Lê o que é que diz no cabo? Acho que diz no cabo. Real tech... Blush brush. É difícil. Blush brush. Blush brush. Mas eu não sabia. Eu fui mesmo... Eu sou detetive. Viste pela cor. Eu fui mesmo pela... Estou a falar a sério? Foi uma boa associação. Juro pela minha saúde. Pronto. Passa-se aqui um bocadinho. Sim, está bom. E não digas se está bom. Eu é que sei se está bom. Deixa-me pôr de outro lado. Olha a ver a diferença. Deixa-me pôr deste lado. Não é? Estás a ficar? Estás a ficar? Estás. Parece que... Fiz exercício físico. Não, não, não. Parece que foste tomar o café e o bagaço. Ai meu... Mas cá vira-te para mim. Não. Não acho que está a ficar bem por acaso. Sinceramente... Ju, para a minha saúde que eu acho sinceramente que está a ficar bem. Não está muito mal. Não está muito mal. Está bom? Normalmente estou... Como é estás a pôr? Tu não pões nariz? Não. Quem é que é ter um nariz vermelho? Não. Não é vermelho. É... Bolacha. Uma corzinha rosadinha. E o nariz. Esperei. Bolas... Ok, a tua cara agora precisa. O que é que é a resposta? Falta nada? Opá, eu não sei. Tu tens para aqui... Ah, tem que ser. As pestanas. Daniela, orgulho de ser umas pestanas espetaculares. Eu concordo. Sim. São boas até. Acho que tens umas pestanas do caraças. Tem que ir. Foi assim que ela me conquistou. Com as pestanas? Não, não foi. Foi pescar assim as alhinhas. É, eu pescava os olhos. Foi porque as tuas pestanas real são tipo os teus olhos verdes. De uma maneira... Abusada. Isto é de baixo? É assim. Tu é que sabes. Não estou a dizer nada. Faz o que achares melhor. Fecha o olho. Eu não consigo apanhar-os de baixo. Ora, abre o olho. Esse. Assim. Exatamente. Epá, este dia todo... Epá, estou-te a sujar o olho todo. Vais aborratar tudo. Não vou nada aborratar tudo. Quase que desapareceu. Quase. Quase não se nota. Pronto. Epá, eu acerto sempre na palpebra. Epá, eu não faço mais isto. Pronto, está bom. Duas meses seguidas. Pronto, está bom. E agora? O que é que vais usar a seguir? Isto deve ser dark spots. Isto deve ser para pontos negros. Isto deve ser para pontos negros. Não é? Isto é cremes de merdas. Creme eu já pus antes. Acabaste de dizer. Não me faz mal. As pessoas estão habituadas. Tu pões classificação maiores de doze. Só que ninguém come menos de doze anos verdes. Porque já a gente diz as negras. Está bem, pronto, ok. E agora? Tens os olhos. Ok, tens os olhos. Não é? Eu pus tipo, a base. E pus o... O blush. E pus esta cena das pestanas. E pus a sombra. E pus o risco. Ai, tens de pôr o risco em baixo. Tens de pôr o risco em baixo. Tens de pôr o risco em baixo. Como é que eu... Um pequeno pincel. Como é que eu falho uma coisa destas? O risco em baixo. Toda a gente sabe que tem que ter um risco em cima e um risco em baixo. Nem sempre, mas... Nem sempre, mas eu quero. Estou agora a fazer propósito para ficar parecendo. Juro que não! Ah, Daniela, eu juro que estou a tentar. Então, e diz-me uma coisa. Esta é uma maquilhagem que eu costumo usar. A sério, André. Juro que foi sem querer. Isto é muito... Opa, olha para isto. Isto é muito grosso. Porque não está bem afiado. Dizias que eu afiava. Então, pronto, eu não faço mais nada com... Pronto, acabou o risco. E agora? Olha para isto. Isto é Amy Winehouse. Parece que tiraste tipo... Parece que dormiste de maquilhagem. E acordaste de manhã e fizeste tipo... E esfreguei os olhos. E ficaste... Vou para o batom. Vais por este? Vou por este da Chanel. Eu sei que é da Chanel porque te compraste... Mostra as pessoas como é que se abre este batom. Olha que lindo. Aqui em cima o símbolo da Chanel carrega-se. Mas tu sabes abrir um batom da Chanel, é? Sei abrir porque eu vi-te comprar. E por que usei durante a semana? Não usaste nada? Isto talvez. Isto é por aí. Eu acho que fiz merda. Outra vez? Eu sou homem. Eu posso. Que estúpido. Que comentário. Anda cá. Põe-te assim que eu vou te sujar os dentes. Estás tipo... Pronto. Agora faz. Hummm. Com os beiços. Hummm. Acapaz assim ficou melhor na tua cara. Não achas que está bom já? Powder, queres pôr pó? Para quê que se... Quero. Pronto. Então onde é que está? Tiras o powder brush. E agora procuras o pó. Qual será o pó que pôres na cara? Isto diz powder. Isto diz powder. É esse. Deve ser este. Pronto. Isto é ele. Ah sei. Isto estava a pintar uma parede. Olha o tamanho deste. Não estou a pôr na cara. Isto cobre metade da tua cara. Não vai para ser rápido. Que assim passas... Aí tu fazes tipo... Passas... Ah ok. Já percebi. Já percebi como é que funciona. Obrigado pela pista. Não era passado por cima do latão. Tu disseste que era para fazer rápido. Mas na cara. Não é. Não vais passar nos olhos. Agora estou-me só a divertir. Agora já estou naquela parte em que... Oh. Está bom. A zona tia. É muito importante a zona tia. Como é que é a zona tia? É aqui. É só aí? Não. Faz o tia. É esta zona toda. É esta zona toda. Só que tu estás lixada. Porque eu pus aqui... Tens base por cima das sobrancelhas. Não... Não... Pronto. Ficou bem espalhado. É assim. Eu acho que está tudo. É isto? Eu acho que está tudo. Pronto. Este é o resultado final. O péssimo resultado final. Como podem ver... Ele não tem jeito nenhum para fazer maquilhagem. Sem dúvida. À sério. Estou horrível. Tenho vergonha de estar assim a gravar. Mas pronto. Este foi o vídeo que eu escolhi para comemorar os meus subscritores. Eu quero agradecer todas as subscrições aqui no canal. Todos os gostos no Facebook. Os seguidores no Instagram. Sérgio, muito obrigada por todo o apoio. E para vos agradecer, eu decidi fazer um sorteio. É um pequeno sorteio. Não é nada de especial. Pronto. E as coisas que eu vou sortear. Em primeiro lugar, vou sortear algumas amostras que me foram oferecidas. E que eu acho que têm alguma... Pronto. Que são interessantes. O primeiro... O primeira coisa que eu vou sortear é este... A creme com cor da Caudalie. Tem uma... Tem uma... Pronto. Uma amostra para peles claras. E outra para peles escuras. Depois também tem uma amostra do... Do creme... De uma body butter da Sephora. Este é um produto relativamente recente. E pronto. É uma body butter. Portanto, é um creme mais espesso. Eu já testei este produto. Depois tenho este creme facial Dave Rocher. Que é basicamente para pele cansada, fatigada. Depois tenho ainda para sortear uma amostra de... De um creme da Caudalie para peles secas. Depois eu tenho para sortear este creme de olhos e lábios da Caudalie também. Em tamanho de amostra. Depois, outra amostra também tenho para sortear. Este creme emoliente da Roque. Esta é uma amostra assim maiorzinha. Tem 15 ml. E para quem tem pele seca, eu acho que é um bom creme para usar mesmo na face. Pelo menos a minha face não reagiu mal a este creme e eu gosto muito. E depois assim os prémios maiorzinhos que tenho. Portanto, são estes brinquedos que eu adquiri no Ebay. Tem assim um ar muito vintage. São os que eu estou a usar neste momento. Eu acho que são muito bonitos. Tenho assim um par de brinquedos para vos oferecer. Para oferecer à vencedora de sorteio. E por fim, tenho também para sortear este verniz da Kiko. Na cor azul elétrico. Esta é na cor 336. Este é basicamente o meu verniz preferido de sempre. É a minha cor favorita de sempre. Portanto, é este azul elétrico bem forte, bem chamativo. E eu acho que muitas de vocês vão gostar. E pronto, são estes frutos que eu vou sortear. Para entrar no sorteio, vocês têm que pôr um gosto neste vídeo. Têm que estar subscritas ao canal, obviamente. E basicamente, insiram um comentário em baixo. Acerca do que é que vocês acharam. Acerca deste vídeo. Sei lá, qualquer coisa. O que vocês quiserem. Insiram um comentário em baixo. Subscrevam o canal. Coloquem o gosto deste vídeo. E estão automaticamente inscritas para este sorteio. Depois eu vou fazer, portanto, a seleção da vencedora. Através do site random. E depois, ainda não sei qual vai ser o dia em que vou anunciar a vencedora. Mas depois eu vou deixar no Facebook o dia em que vou fazer, portanto, o anúncio da vencedora. E pronto, é tudo o que eu tenho para vos dizer hoje. Espero que tenham adorado este look do dia. Ou não. Espero que entrei no sorteio e que continuem a subscrever. Muito obrigada por todas as subscrições. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Até à próxima. Não fazes tipo, não sejas otário, está bem? Obrigado, porque eu sou sempre otário, não é? Não. Está bom então? Não estou a pensar. Epá, tu tens aqui... Não, tu não estás a pensar o vizinho que está lá a passar. Powder brush. Por aqui é só o pensamento.